Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Ele fala o seguinte, seja BDEF um losango de lado medindo 24 centímetros. Então o losango, os quatro lados são iguais. Então 24, 24, 24 e 24. Escreto no triângulo ABC. Se BC vale 60, então ele deu isso aqui para a gente. Veja, essa medida BC valendo 60. Se aqui vale 24, é porque esse segmento terá que ser 60 menos 24. Já que o todo vale 60. Então, 60 menos 24, aqui nós teremos 36. Agora observe que esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse. Você tem duas vetas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, é o mesmo que esse. Alfa. Por outro lado, esse ângulo aqui em cima, que eu vou chamar de beta, ele vai ser o mesmo ângulo daqui. Mesmo motivo. Duas paralelas cortadas por essa transversal. Então esse ângulo e esse se correspondem, são correspondentes. Beta e beta. E o terceiro, né? É o ângulo C. Ele é o mesmo desse triângulo pequenininho e do triângulo gradal. Então você tem uma semelhança de dois triângulos. Você tem esse triângulo, que eu vou chamar de DCE. Ele é semelhante ao triângulo do Zandão. Eu vou chamar de ABC. Por quê? Os três ângulos iguais, ó. Beta, alfa e o teta do C, né? Tá? Beta, beta, alfa, alfa, C. Tá? Então vamos fazer a proporção. Que proporção será essa? Olha, o oposto a C, no pequeno, ao lado dos ângulos, 24. Está para o oposto a C, no grande, que é o lado AB, que é o que ele quer. No lado AB. Tá? Assim, não adianta pegar o alfa, porque eu não conheço. Mas se eu pegar o oposto a beta, 36, no triângulo DCE, e no triângulo ABC, é o todo, 60. Pronto. Pronto. Essa semelhança resolve o nosso problema. Tá? Simplificando aqui por 12, você vai ter 24 que está para B. dividido por 12 aqui, ó. 3 está para 5. Aí. 3AB, igual a 120. E o nosso lado AB, 120 dividido por 3. Logo, AB, 40. A opção com a E, da letra B. Ok? Então, minha gente, se você gostou daquela curtida, não esqueça de fazer os comentários, deixar as suas sugestões, as suas críticas. E, principalmente, né, gente, divulgar o nosso vídeo, o nosso canal, convidando outros colegas para assistir os nossos vídeos. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.